E aí pessoal, quero chegar pra cá que tá bravo, e aí como é que vocês estão? Então vamos gravar aqui nosso primeiro vlog aqui do canal É um... algo que Deus tá pedindo pra fazer, acho que seria mais legal E é isso galera, vamos gravar aqui nosso primeiro vlog E hoje eu acordei um pouquinho tarde, hoje é sábado, mas não é o sábado de vocês Hoje é sábado, dia 19 de março E hoje eu acordei um pouquinho tarde Eu era pra ter saído 7 horas e acordei 7 horas, olha só Que legal, que benção E o que acontece? Aí eu marquei de sair com um amigo meu também, que eu vou treinar agora, né? Tem que cuidar, tem que cuidar do corpo Marquei de treinar, não, marquei, não, é só comigo meu treinar Marquei de sair com um amigo meu de bicicleta e tive que falar pra ele, tô aqui mais tarde Mas é isso Então vamos começar essa série de vlogs aqui Que eu acho que vai ser muito interessante Ô Vanessa Já comecei Já comi, já fiz tudo, já me arrumbei Agora é hora de ir Galera, vamos nessa Que hoje tá maneiro Antes de passar as feitas aqui do vlog, nossa amiga Rita E aí E aí Tchau 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 me preocupa muito com as coisas e tem acontecido comigo aqui, de me preocupar muito com as coisas, que eu tenho que fazer muita coisa, por exemplo, escola, curso, igreja, minha vida normal, tenho muita coisa para fazer e às vezes a gente sente a pressão e começa já fazendo as coisas, mas nós esquecemos de Deus e a verdade é que tudo bem, essa discussão é importante, mas as coisas passam e Deus não passa, então eu estou começando a botar mais Deus em prioridade, sabe? Porque às vezes realmente existem momentos que não tem como, por exemplo, de manhã eu acordo cedo e já vou para a escola, então não tem como eu fazer o meu devocional, buscar, mas e depois que eu chegar? Será que eu tenho que realmente já chegar com o celular na mão e mexendo no celular? Eu tenho que chegar já fazendo alguma coisa ou eu tenho que chegar e ter um momento com Deus? E são pequenas coisas que nós temos que notar no nosso dia a dia, talvez você seja de outra maneira, mas existe alguma coisa que você queira mudar para colocar Deus como prioridade, né? Então eu queria mostrar mais para incentivar você a buscar a Deus, a ter uma intimidade e por mais que as outras coisas estejam pressionando você, em primeiro lugar vem o reino dos céus. Então agora a gente vai fazer alguma coisa que eu não sei, tá? Não sei se vai continuar gravando mais esse dia ou se vai amanhã ou outro dia, não sei, tá? Então vamos ver isso aí. Hoje já é domingo e eu não vou gravar mais essa semana, tá? Por enquanto vai ser assim, porque eu já gravei bastante ontem, então essa semana desse vlog vai ser o último dia e hoje teve EBD de manhã e vai ter culto agora, culto. E hoje eu tô na escala de violão e vou cantar e tocar violão, tá? Então eu vou mostrar aí, tô toda hora mexendo aqui. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? E é isso. Valeu! E é isso. Cheguei no culto e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, primeiro vlog aqui do canal e terão outros, tá? Por enquanto eu vou seguir uma linha só de vlog e um vídeo por semana também, porque tava pesado o gravador de vídeo por semana, porque fiquei um tempo sem postar, mas agora esses vídeos assim vão ser uma vez por semana e talvez no futuro a gente aumente esse número aí. E é isso, então deixe seu comentário aí do que achou e alguma sugestão aí do que a gente pode fazer aí. Então fico com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!